FALA ROCKERS Dia 11 Mano, isso aqui foi da hora, na verdade É que eu queria te mostrar um, mano Deixa eu ver se eu consigo achar Além da nuvem É esse, mano 3 anos atrás eu lembro de ter visto esse vídeo Cara, que vídeo bom, mano Você vai adorar isso aqui Que isso, mano Se eu não gostava, eu cobrava Árvores gigantes de silício e os gigantes de pedra É muito da hora isso aqui, mano Muito tempo atrás, quando eu pesquisava ufologia Não sei se você já ouviu falar de um crop circle Que apareceu ao lado de um radiotelescópio Em 2001 Eu nunca ouvi falar, mano Mas vamos aí, mano Não sei se você já ouviu falar É uma coisa super comum entre os jovens de hoje Se você nunca ouviu, você tá um pouco pra trás É um crop circle que apareceu do lado de um telescópio Em 2001 Cara, que bagulho específico Um radiotelescópio Radiotelescópio E outra mostra alguns códigos, né Ó Tava esse prog Caralho, foi forte, mano O que que tá escrito aqui? Peraí Não tá escrito nada, mano Não sabe ler isso aí, não, mano? Aonde? Tá escrito Aí, ó Esse tipo de hieróglifo aí Sei lá Caramba, é o que isso aí? Estão fazendo um campo minado? Uma das coisas que eu achei muito interessante naquela época É que a resposta que veio no crop circle Fala que Os seres que estariam respondendo aquela mensagem São formados à base de silício Quando nós somos à base de carbono Esse assunto que eu vou abordar aqui Fala das florestas gigantes de silício Que houveram na era pré-diluviana Os gigantes do Gênesis O pré-diluviana Ele tava falando que era da época pré-diluviana Aí eu falei Ah, esses caras são da mesma bolha Que eles usam os mesmos termos, tá ligado? Ah, pode crer, mano Esse cara faz parte de uma massa, tá ligado? De uma massa E tirar suas próprias conclusões É isso aí, galera Fique com o vídeo As árvores gigantes de silício Da era pré-diluviana Caralho Então Deus criou o Gênesis O Gênesis O Gênesis O Gênesis Esse comercial era bom, hein? O gigante acordou, mano Ideias derivadas de uma montanha São geralmente altura, verticalidade, grandiosidade Deprecia o homem Aí, mano Lembra que eu fiquei mostrando foto pra você desse negócio Lembro, mano Lembro Madrugada, né, mano? Você mandou esse aí pra mim É Três horas da manhã O West me mandou na montanha quadrada Como que era o nome do estado? Eu sei que era divisa com algum outro país, mano É Monte Roraima? Eu não lembro, mano Monte Roraima Monte Roraima É o bagulho do up Pilar nas altas aventuras Mano, desculpa aí Vamos aí Sente uma impotência ancestral Que lhe humilha Uma impotência ancestral E subiu Moisés a Deus E o Senhor o chamou do monte Monte por quê? Onde? Onde? Ele deixou essa questão Que essas montanhas são remanescentes Das antigas árvores gigantes de silício Ah, ó As comparações de, tipo Uma árvore cortada no meio E a montanha Que seria uma árvore de silício, certo? Tá, mas ela é imensa, então Tipo, gigantesca Mas, mano, isso não existe, mano Então o planeta ia ter, tipo, uma árvore gigante no espaço, tá ligado? É impossível isso, mano Queria estar fora da atmosfera Se eu não me engano é o quê? 200 metros? Não, não é 200 metros 200 metros eu acho que é a altitude do primeiro foguete, não lembro Nossa, não é 200 metros Você sabia que o silício é a matéria-prima da inteligência artificial? Isso soa como vale do silício na Califórnia Então vamos começar Daniel Aí, mano Essas são as visões que tive Quando estava deitado na minha cama Olhei E ali, diante de mim Estava uma árvore muito alta No meio da terra Por que você não me contou esses negócios? Desculpa Eu lembro de você dizer Que sua bola encostou no céu? Tinha belas folhas, muitos frutos E nela havia alimento para todos Aí você, mano Nas visões que tive deitado em minha cama Olhei e vi diante de mim uma sentinela Um anjo que descia do céu E ele gritou em alta voz Derrubem a árvore, cortem os seus galhos Arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos Mas deixem o toco e as suas raízes Presos com ferro e bronze Fique ele no chão, em meio à relva do campo Ele será molhado com o orvalho do céu Com os animais Comerá a grama da terra Comparando com o poder de Nabucodonosor Eita, ó o babuco aí, mano Cornalina, crisoprasa, onyx, silex, onyx e jasper Ele falou trem-carro, o anime O Ford, o Chevrolet Sendo o silício o elemento mais importante Na inteligência artificial Caramba No passado, haviam gigantes Em todo o ambiente biológico Os gigantes de pedra, mano É, velho Tá aí, ó Aí o elefante, mano É gigantesco Então haviam árvores de silício Como o silício é um grande condutor de energia Essas árvores geravam frutos gigantes Como no exemplo dos cachos de uva gigantes Peraí, mano, mas... É que uva? Uva é foda, né? Ainda não temos o significado de uveiro, mano Ainda não temos? Como que isso é? Esse cara não tem, mano Aqui, mano A uva não nasce em árvore, tá ligado? É isso aqui Aí ela vai brotando no resto do... Tá, nasce em árvore, sim Aqui, árvore de uva Dois deles carregaram o cacho Pendurado numa vara Peraí, 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 peraí Não, 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 não Peraí, peraí, peraí Pera How big were the grapes? Quão grande eram as uvas? And they came onto the brook of school Ah, que vai tá naquele linguajar da bíblia Tem muita palavra aí que eu não vou conhecer Em inglês Ah, entendi, mano Por isso que eu não tô cozinhando direito, velho Imagina você comer uma uva dessa, velho Igual uma bola de futebol, velho Caraca, mano Que da hora, mano Mano, se liga Escola dominical, velho Grapes Ah, entendi, mano Mas, pô, ó, tipo Isso aqui é só a base da árvore Imagina ela alta Então, por isso que eu tô falando Que é impossível, mano Imagina se aquela uva realmente existisse O tamanho da uva não seria essa, tá ligado? Seria, tipo, o tamanho de uma cidade, mano É verdade Seria isso aqui, a uva Porque, tipo, a dimensão disso É impossível, tá ligado? Nutridos de quartzo e silício Mano, já pensou nesse tomo um rage, assim Dos caras que acreditam mesmo nisso? Ah, mas, sei lá Acho que não, velho Voltando aos néflins Néflin? Néflin? Aí, vai Agora vai ficar bom Os néfelins de novo Esses seres caídos Destruíram essas árvores gigantes Por causa do seu composto mineral Que era muito necessário Mas, em escala, é muito grande Até pra aqueles bichos Foram extraídas selvagemmente Sem nenhum pudor Ó, isso é uma árvore gigante Tá vendo? Ó, imagina Esse é um cara gigante E isso aqui era aquela montanha O cara tinha que ser muito grande A gente ia ser isso aqui Ah, ele tinha que ser imenso É, não Bem pequena mesmo A gente ia ser o dedinho pro cara Ó, lendo aqui um pedaço do slide Da apresentação dos néflins Do último vídeo É... Ele fala o seguinte Eles eram conhecidos Por terem muitos servos humanos Que carregavam as suas armaduras Atrás deles Cada humano carregava um pedaço Como que um cara Como um ser humano Ia carregar um pedaço da armadura De um cara desse tamanho aí? Ah, essa é a pergunta aí Que eu deixo pra vocês E logicamente Eles tinham uma tecnologia Muito avançada Que era capaz de cortar essas pedras E levantar essas pedras Aí sai um cara voando Isso é um avatar do nada Afirma que esses seres Poderiam ter uma tecnologia A base de som Pra levantar essas pedras Nossa, que da hora é isso, mano Que porra foi essa, mano Do nada Esse cara tinha uma tecnologia A base de som, mano Pra levantar o peso Poderiam ter uma tecnologia A base de som Pra levantar essas pedras Hoje seguimos fazendo Muitas perguntas A respeito da arqueologia Dos monolitos Aí, tipo, ó Se isso é um pé de um gigante Tipo, primeiro que tá de lado Sei lá Verdade Tá, tá Pedra virou Vamos supor Mas não é um cara Do tamanho do dedinho do gigante Ainda é um gigante pequeno Perto daquelas árvores lá Que seriam as montanhas Dá pra dar um soco Nesse cara ainda aí Porque aquele lá Era impossível, tá ligado Era tipo uma formiga mesmo Assim Esse aí dá pra você subir na perna E morder a canela dele, tá ligado Dá pra morrer Mais legitimamente O peitoral do sumo sacerdote O peitoral do sumo sacerdote O peitoral do sumo sacerdote Peitoral Peitoral Todos os sabores de gelatina, né É o cara que dá gelatina Pra experimentar no mercado Ah, ah lá, ó Tá saindo a atmosfera, mano Isso aqui é silício? Isso aqui é terra, né Eu não manjo de geologia Às vezes é, sei lá E é digno de nota Que esse monumento Do nada Com atos imediatos Essa torre tem um design De colunas hexagonais Semelhante a uma colmeia E também semelhante A como as árvores Crescem no seu interior De fato, é dessa forma Que a botânica nos ensina Enquanto que a ciência Vem justificando Essas formações rochosas Como resultado de magma De lava vulcânica Pelo amor de Deus Dá uma olhada aqui Como é que são Formações rochosas de magma Não tem nada a ver Então assim Eu desejo sorte Pra aqueles que desejam Fazer tal afirmação absurda Porém o fato é que Estamos realmente lidando Com árvores gigantescas De seis, oito quilômetros De altura Eu acho absurdo Vocês fazerem uma afirmação dessa E falar que é magma de lava Porque na verdade A gente está lidando Com árvores gigantescas De oito quilômetros De altura Caramba Árvores que saem da atmosfera Como é que é o nome Você vê uma semelhança na nuvem Pareidolia Pareidolia, isso É de achar padrão nas coisas Pareidolia É isso aí Pareidolia Aí, ó Isso, ó Tá vendo? Aí, o cavalo na nuvem Todo mundo sabe Que não tem um cavalo na nuvem Tá ligado? Caralho, o gigante de pedra O Homer Simpson de pedra Pode ser também, ó Você pode ver que Realmente existe O coqueiro de silício Uma bituca de cigarro De um gigante, mano De um nefelim Sim, mano Exatamente O coqueiro de silício Mano, que da hora Essas imagens aqui Que um gigante de nuvem Olha aí, mano Isso é um filho, né? Aí ele faz um vídeo Vocês estão zoando Mas os gigantes de nuvem Esse aqui Eu ia assustar Se eu visse isso aí Mano Olha Jesus Cristo Aqui, velho Olha isso aí, mano Isso aí, mano Pra mim é Jesus Cristo Isso aí não é pareidolia, não Ixi, se eu De braço aberto ainda Se eu visse isso aqui O senhor me perdoa Eu tô chorando, velho Tudo que eu fiz na minha vida Sim, velho Me perdoa aí Por parar de animar Isso aí em cada café da manhã Que eu deixei de tomar, mano Que acordei e fui direto pro almoço Sim, velho Comi besteira Aí a gente acabou de dar Vários exemplos de pareidolia Olha essa montanha Não é um elefante, velho É apenas uma coincidência De uma face de elefante Esse diagnóstico tá meio Misty Busters, né É verdade, velho Peço desculpa, mano É um elefante, velho Vamos levar na brincadeira Alguma coisa rolou ali Ó, aqui tem uma senhora Semelhantes a florestas de pedra E aos penitentes de neve Então É que ele falou que dava fruto, né, mano Pra dar fruto Que nem uma uva gigante Teria que ser da mesma composição Que uma árvore, né Teria que ser madeira E não silício Eu acho que ele tá certo, mano Inclusive esse aí é tudo cocada, mano Que esse cara tá mexendo, né Bem gostosinho, velho Ó, espero que seja esse tipo de coca, velho Se você levar em consideração As árvores de silício E esses gigantes A base de silício Em vez de carbono Alguns desses gigantes Se tornaram as montanhas Que nós vemos hoje Inclusive Ele não aguentou e riu, velho Ele nem morreu do negócio Alguns desses gigantes Se tornaram as montanhas Que nós vemos hoje Sabia que ele tava zoando Eu fiquei mó tempão assistindo Levando mó sério, velho Eu acho que ele falou assim, mano Cara, eu sou um cara inteligente Estudado E eu sei que muita gente Cai em teoria da conspiração E eu vou criar uma do zero aqui E ver quantas pessoas acreditam Eu acho que Eu genuinamente Acho que ele fez isso, velho Isso ele fez, mano Parabéns, velho Você é um gênio É isso aí, ó O canal Repete Deseducando tudo Que você aprendeu na escola Fazendo tudo isso Todos os anos Que você perdeu estudando Foram apagados Isso é mentira, mano Zion que também é do Matrix Que você tava falando, hein? Então não é absurdo Que as meninas Não, não vou falar isso Será que o nosso novo corpo Voltará a ser silício? Como foi um dia? Um drop desse Pra uma palavra de filipenses Esperamos o Salvador O Senhor Jesus Cristo Que transformará O nosso corpo abatido Para ser silício Como eu já falei É um material básico Pra criação de chips Utilizado na indústria eletrônica Microeletrônica E a conclusão É que essas árvores gigantes Elas serviam como um grande Armazenador de dados Entendeu? Era um armazenador de dados, mano Da Terra, velho Nossa Transcendeu agora em 10 segundos, mano Eu consegui vir pro universo E voltei, velho E a conclusão é que Essas árvores gigantes Elas serviam como um grande Um software gigantesco Da vida Um hardware, né? Geradores de energia Existe o Yggdrasil A árvore da vida Cujas raízes e ramos Mantém unidos Os diferentes mundos Jotunheim Javnanheim Brauhala Entre eles Asgard Midgard Helian Asgard Nifem Ifen Ifen, você tá ligado Onde fica, né? Em cima do A, mano Isso, mano Midgard Helian Nifem Muspelheim Vartalfem Alfen Vanaheim Mano, eu vou pôr isso aqui De despertador, velho Escuta Helian Nifem Muspelheim Svartalfem Alfen Vanaheim E Jotunheim Ou seja, é uma árvore mitra Yotohem Rampohem Flamemblém Flamlamblém E aí chegou o Flib e cospe nele Uma vez que nós sabemos Que a teoria da evolução Pode sim ser uma mentira Muito bem como A teoria da bola molhada giratória Também Esse cara é muito bom, né? Ele acredita em todas as conspirações, mano Vão examinar essas montanhas em forma de mesa E vocês vão encontrar evidências de que sim Estamos falando de uma árvore gigante de silício E se nós não encontrarmos Ok É que já faz três anos que o cara gravou o vídeo Mas se você acredita nisso ainda, mano? E estiver vendo isso aqui, por favor, mano Faz um vídeo com a gente, velho Explicando tudo que você acredita, mano Eu acredito demais, velho Mano, por favor, velho Eu sou um cara sétimo Por caramba, velho Não tão assim também Mas eu gostaria, mano De conversar com ele Pra tentar entender, tá ligado? Pelo menos um pouco assim Pô, seria mó da hora Seria da hora, mano De verdade, mano Então se você Se você assistir esse vídeo, mano É que a gente fica assim Porque não está gravando o vídeo, né? Tem que ser engraçado Mas Pô, mano Eu ia querer Vai que você muda a minha cabeça Eu começo a acreditar, mano E mano Vocês que são inscritos nesse cara aí Chama ele, velho E enche o saco dele Sim, mano Grita ele lá, velho Gigantes com chifres na América do Norte E Tartária Caramba Então ele ainda faz vídeo assim Olha, mano Mano, da hora, da hora Pessoal É isso, então, mano Só Última, última palavra Pra vocês Hum Helian Nifem Muspelien Svartalfem Alfen Vá na rei